Um blog de sucesso em Imbituba, de Imbituba, para todo mundo é o Pena Digital. Está conosco Sérgio Florencio Custódio. Sérgio, o que é ser Pena Digital? Eu sempre tentei, com o blog, tentar trazer para a população de Imbituba um pouco mais de informações, as que às vezes não são publicadas nos jornais, mas de opinião crítica e incentivar que as pessoas, que os leitores do blog também tenham esse senso crítico e não só em absorver a opinião das outras pessoas, dos jornais que lêem, das rádios que ouvem, mas também ter o seu próprio pensamento, a sua própria opinião e poder ali divulgar o que pensam. O blog Pena Digital faz história, então? Eu não espero que seja algo que se torne histórico em Imbituba. Eu espero contribuir para que a sociedade participe, para que a sociedade se importe mais com a própria sociedade, com si própria, e não apenas seja uma mera espectadora dos fatos da cidade. O Pena Digital também está no Twitter, correto? Isso. Foi lá onde eu comecei mais, com o blog, depois nas redes sociais com o Twitter, e hoje eu tenho o Facebook e divulgo tanto, eu tento separar algumas coisas que eu conheço, eu acho que conheço os meus seguidores no Twitter e meus seguidores no Facebook. Então, eu tenho notícias que eu publico no Twitter, mas não publico no Facebook, justamente porque o público é diferente. Mas quem quiser me seguir no Twitter, com certeza terá boas informações dos principais jornais do país e de algumas pessoas que eu sigo. Sérgio Florencio Custódio, o Pena Digital para arwctv.com.br. Sérgio, muito obrigado, boa noite, sucesso. Eu agradeço e sucesso para vocês também, espero que essa empresa de vocês venha contribuir para uma profissionalização da imprensa na cidade, que é o que mais estamos precisando.